Tchau, bem-vindos ao canal Itália com Ana Paula e hoje o vídeo vai para os curiosos de plantão, aqueles que estão sempre querendo saber quem, quando, onde, como, por quê? Bem, hoje nós vamos ver quais são as formas interrogativas em italiano. Vamos lá para o vídeo. Como, em italiano, se diz come. Eu já disse em outras ocasiões que o italiano é muito bonito e particular por isso. Embora sejam línguas parecidas, uma das diferenças é que o italiano fala como se escreve. Então, se escreve come, com e no final, vai ser sempre come. Não podemos substituir com o i, como nós fazemos com muitas palavras na língua portuguesa. Come ti chiami? Come preferisci la colazione? Quando, né? Se você falar como em italiano, querem dizer come, eles vão entender que é o lago que está lá na Lombardia, no norte da Itália. Quando. Quando a palavra permanece igual. Quando. Mas em italiano a pronúncia do A é sempre mais aberta. O som nasal em italiano não existe. Então não é quando. Somente paulista, né? Então o quando é quando. Repete comigo. Quando. Como se fosse um A aberto. Quando entendi venire a casa mia? O quando sei nato? Onde. Onde em italiano se diz dove. Dove habite? Da dove vieni? Dove vai? Dove? Que é igual. Quando a gente usa o que em português, normalmente a gente usa o que em italiano. A escrita é diferente. Em italiano se escreve o ch tem som de que. O que tem o som duro, né? Se você é ch e que. C h i que. O que é o nosso que. Que lavoro fai? E o nosso que é quem? Que sei? Que viene esta sera a te na casa mia? Que ti piangerebbe fare? Numa linguagem mais informal, esse que pode ser substituído com cosa, literalmente coisa. Cosa. Se você já ouviu muito italiano, provavelmente já ouviu muitas pessoas sempre falando esse cosa, cosa, cosa. Cosa está em todos os lugares. Então, cosa ti piangerebbe fare? Ou, che cosa ti piangerebbe fare? Por quê? Porque em italiano é per quê. E se vocês notarem, esse per quê tem um acento agudo no e. Que em italiano são poucas as palavras com esse acento. Que significa que a pronúncia é fechada. Então é per quê. Per quê te ne stai andando? Per quê hai scelto di non parlare? A improvisação. Depois nós temos quanto. Quanto em italiano também fica a mesma coisa. Só que a pronúncia como o quando, quando, é aberta. Então é quanto. Quanto costa questa camicia? Só que, como no português, ele também concorda com o restante da frase, com o objeto a seguir. Em italiano, quanto, quando vai para o plural, se torna quanti. Quanti filhi hai? Quanti anni hai? Uma das regras é que quando a palavra termina em o, quando vai para o plural, se substitui o o com o i. Não se usa o s para o plural. Se quiser dar uma repassada no vídeo sobre o plural, eu vou deixar aqui. Basta clicar nesse i. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E se inscreva, caso não seja inscrito. Ative as notificações. E volte sempre. Sexta-feira tem mais. Tchau.